Alô galera do YouTube, estamos aqui gravando esse vídeo em Maricá, Lagoa de Arassatiba. Num primeiro momento a gente veio para ver casas e tudo mais. Tem quatro bairros aqui que a gente acha bacana para a gente estar buscando uma casa e quem sabe até morando no futuro aqui em Maricá. Aí nesse primeiro momento é só conhecer mesmo. Então hoje estamos aqui na Lagoa de Arassatiba, um lugar muito bacana. Eu já estive aqui em alguns momentos pescando com amigos, com familiares e aqui é muito bacana mesmo. O peixe que normalmente tem aqui é Corvina, Tainha, Tainhota, Paraty. E eu espero que no futuro próximo a gente possa estar fazendo um vídeo de pesca. A intenção do canal vai ser mais a questão da pescaria, inclusive fazendo peixe na beira da Lagoa, na beira do canal. pescando e comendo peixe lá entre família, entre amigos. Acho que isso é muito bacana. Faz com que a gente tenha uma confraternização muito bacana entre os familiares e amigos. Tá bom galera? Valeu! Música Galera, estamos aqui agora na Lagoa de Boqueirão. Maricá, né? Continuamos no município de Maricá. Aqui também é uma lagoa muito bacana. É uma lagoa que tanto serve para o lazer, para o banho, como para a pesca também. Já tive alguns momentos aqui de pescaria também, tilápia, tanhota, paraty, curuvinota. E aqui também tem um restaurante muito bacana. O nome do restaurante é Garota de Maricá. É uma espécie de um quiosque gigante, bem conhecido aqui em Maricá. Normalmente quem vem aqui em Maricá e vem nas lagoas de Boqueirão, de Arassatiba, Lagoa da Barra, sempre para nesse restaurante, nesse quiosque, para comer um pastel de siri, um pastel de camarão. É um restaurante muito bacana. Como eu falei no momento anterior, a gente está dando prioridade a quatro bairros aqui. Não que os outros bairros não sejam bacanas, também não tenham coisas legais. Mas os nossos principais bairros que a gente pensa em ver casa hoje é Barra de Maricá, Ponta Negra, Cordeirinho e Arassatiba. São bairros bem próximos das lagoas, bem próximos da praia. E a gente está dando prioridade a esses bairros. Já vimos algumas casas, principalmente casas novas. Aqui é difícil você encontrar casas que já estão sendo utilizadas e estão vendendo. A maioria das casas aqui são casas novas. Então os valores são até um pouco mais do que a gente imaginava. Mas a gente está nessa procura e a gente vai gravando outras coisas para vocês. Galera, mais uma vez, estamos aqui agora na Barra de Maricá. O nome desse bairro é Barra de Maricá. A Lagoa é Lagoa da Barra. E a gente está num cenário que quando tem ressaca é um cenário que fica totalmente irreconhecível. Todo aquele banco de areia ao fundo, a água ultrapassa aquele banco, aquele banco sai. Aquele banco, diga-se de passagem artificial. Aquilo lá são as máquinas da prefeitura que conseguem fazer aquele banco de areia naquela altura. E quando tem ressaca, a água consegue ultrapassar a água do mar. Depois daquele banco ali, claro que é a praia da Barra de Maricá. Então isso aqui enche, isso aqui tem até onda. E como eu falei, a ideia do nosso canal é falar de pesca, né? Então aqui se torna um dos melhores lugares para se pescar. Porque o peixe tanto sai da lagoa e vai para o mar, como o peixe vem do mar e entra na lagoa. Então aqui fica muito bom. Eu já cheguei aqui em alguns momentos a ter 200 pessoas com tarrafas aqui, com murinetes, com linha de pesca pescando. E aqui também é um lugar muito bom de sirir. Já vim em algumas pescarias aqui para pegar sirir. Como eu falei, hoje está quase que irreconhecível. Porque o normal é que a lagoa não esteja tão vazia como está hoje, né? E quem vim aqui um dia e tiver a oportunidade de encontrar a ressaca, tem que ter cuidado primeiro. Porque não pode tentar nem passar para o outro lado do banco de areia. Porque tem onda, a maré, a água vem com muita força. Mas para pescaria é muito bom. É muito bom mesmo. Tá bom? Então fica mais uma dica para vocês. Lagoa da Barra de Maricá, nos dias de ressaca, é muito bom para se pescar. Só que tem que ter todo o cuidado com a correnteza. A água fica muito forte. Já teve alguns acidentes aqui com pessoas se afogando. Então cuidado aí, galera. Quem tiver a oportunidade de estar aqui no momento da ressaca, todo o cuidado. Mas é muito bom de peixe. Valeu! Galera, a gente está passando pelo bairro de Jardim Guaratiba. Bem próximo desse bairro aqui é a praia, né? Do lado direito, a praia. E do lado esquerdo tem um outro bairro que é colado no Jardim Guaratiba chamado Ponte Preta. E esse bairro, como o próprio nome diz, tem uma ponte. E essa ponte eu já estive lá também pescando. É muito bacana. Na época das tilápias, é tilápia de meio quilo, de 800 gramas. Paraty também, tanhota. É um lugar muito bacana para você pescar. Bem próximo da ponte tem uma área onde a prefeitura reformou. E fizeram tipo uma praça, né? Uma praça bem pequena. Dá para parar o carro. Dá para... Quem gosta de jogar tarrafa, quem gosta de murinete, muito bacana. Então, ó, mais uma dica. Colado aqui com o bairro Jardim Guaratiba. De um lado nós temos a praia e do outro lado tem o canal e a lagoa de Ponte Preta. Ótimo lugar de pesca também. Galera, a gente está aqui no bairro de Cordeirinho. Esse bairro também é um bairro muito próximo da praia. Na verdade é um bairro que a sua primeira quadra é quase dentro da areia da praia. É um bairro muito bacana. Inclusive a gente está aqui bem pertinho. A gente vai estar mostrando a praia para vocês. Tem obra, né? Maricá é sempre um grande canteiro de obra e vai ver umas pedras aqui na frente e tudo mais. Mas é porque realmente estão mexendo muito aqui em Maricá. A prefeitura está de parabéns. É todo lugar que a gente vai em Maricá. É obra, são trabalhadores. Então o prefeito tem feito um trabalho muito bom aqui em Maricá. Então, repetindo, o nome do bairro é Cordeirinho. E esse bairro faz divisa com outro bairro chamado Bambuí. E esse bairro Bambuí tem um canal também muito bom de pesca. Esse canal é um ponto de siri. Como poucos aqui, eu acho que só perde para Ponta Negra. Ponta Negra é o lugar número um de siri em Maricá. Mas esse bairro chamado Bambuí também é um bairro muito bacana. E lá se pega um monte de siri também. Além de siri, na época certa, você pega Curvina, Cruvinota, Paraty, Tanhota, Tainha. São lugares aqui que a gente tem passado, que a gente vai passando para vocês os melhores pontos de pesca e os peixes que normalmente tem nesses locais. Bacana se vocês fizerem aí no comentário pedindo maiores esclarecimentos ou para que vocês tenham mais conhecimento de um desses bairros que a gente tem falado nesse vídeo. Só lembrando, pode ser Guaratiba, pode ser Barra de Maricá, pode ser Cordeirinho, pode ser Ponte Preta, que tem um pesqueiro muito bacana. Ou pode ser Bambuí, que também tem outro pesqueiro muito bacana. E agora a gente está indo rumo a Ponta Negra. E daqui a pouco a gente passa para vocês algumas coisas lá de Ponta Negra. Também tem um canal em Ponta Negra que é muito bacana. E já já a gente está lá em Ponta Negra para mostrar lá os melhores locais de pesca. Que futuramente a gente vai estar também em Ponta Negra pescando, fazendo peixe lá na beira da lagoa. Ponte Preta Galera, aqui é o canal de Ponta Negra. A gente saindo do canal, a gente vai para a praia. A praia de Ponta Negra é logo ali na frente. E a praia de Ponta Negra é um dos lugares mais badalados aqui de Maricá. Todo mundo conhece, quem vem a Maricá conhece Ponta Negra. E aqui é o canal. Hoje a gente pegou ele com a água um pouco mais escura. Porque a água hoje está vindo da lagoa para o mar. E normalmente a gente tem uma água mais clara quando está vindo a água do mar para a lagoa. A maré está do mar para a lagoa. Hoje a maré está ao contrário, da lagoa para o mar. Então a água está um pouquinho mais escura, mas é um local muito bacana. É um local que sempre que vem a Maricá, vem a uma Ponta Negra. Tem quiosque aqui próximo ao canal. Galera, a gente está agora em Ponta Negra. Ponta Negra é um dos bairros mais conhecidos aqui de Maricá. Bairro Praiano, né? É um bairro onde quando tem, inclusive o pessoal gosta de pegar onda, quando tem um campeonato de surf aqui na cidade de Maricá, é feito aqui em Ponta Negra. Então é um bairro que quem vem a Maricá dificilmente não vai vir a Ponta Negra. É a praia mais famosa, mais conhecida. Que tem sempre mais pessoas tomando banho. É um local muito bacana. Além disso, tem um canal. O canal é logo aqui do lado. O canal de Ponta Negra também é um local onde as pessoas tomam muito banho. Pela proximidade com o mar, a água do canal, de acordo com a maré, de acordo com a lua, em determinados momentos do dia, a água fica bem clara. Fica uma água, um verde bem clarinho. Sem contar que o canal de Ponta Negra também é um local de pesca, né? A lagoa de Ponta Negra também é muito conhecida, principalmente pelo Ciri. A lagoa de Ponta Negra é muito Ciri. Anos atrás eu estive aqui com alguns amigos fazendo uma pescaria de tainha. E essa história é bem legal. A gente botou a rede para pegar a tainha, fizemos o cerco. E aí a gente botou na parte da manhã e à tarde voltamos para pegar a rede. Quando a gente voltou à tarde para pegar a rede, o Ciri quase que tinha destruído a rede toda, né? O Ciri corta a malha da rede. Então, assim, a gente perdeu uma rede quase que inteira por conta de Ciri. Além do Ciri, tem tainha, parati, tanhota, corvina, provinota, vários peixes aqui, tanto na lagoa como no canal. O canal, como eu falei, é uma passagem. Tanto os peixes que saem do mar e vão para a lagoa passam pelo canal, como os peixes que saem da lagoa e vão para o mar também passam por esse canal. Local muito bacana, quem ainda não conhece, venha conhecer, venha aproveitar. Ponta Negra é tudo de bom. Galera, a gente vai encerrar o vídeo aqui em Ponta Negra, nessa praia maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Conto com vocês que se inscrevam no canal e também comentem lá dos bairros que nós passamos, quais bairros ou qual dos bairros que vocês querem mais detalhes. E a gente vai voltar aqui e vai fazer um vídeo de um bairro por bairro, explicando melhor o que esse bairro tem de melhor, tanto para o lazer como para a pesca. Quanto com vocês aí no canal e encerro agradecendo a todos. Tchau! 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 Tchau!